Música Bom dia, boa tarde, boa noite meu povo minha pova Estamos aqui no Eurotúnel 5 horas da tarde, temperatura 13 graus aqui em Folkestone Estamos aqui, hoje é que dia? Quinta-feira véia, dia 14 de março de 2019 Tá bom de atravessar aqui, para o mês da Inglaterra para a França Vamos ali passar para o lado de lá, para trocar com o colega lá em Calais E vamos ver depois como que tá de lá para cá que tá o problema maior Caçapa, caminhão já alinhado aqui para dentro aqui Tranquilo, calmo e sereno E vamos aqui adentrar dentro das gaiolas É Passar lá para a terra do François também, abastecer o caminhão O cara preto já tá ficando com fome É, pôde de blue, pôde de diesel Comprar uma baguete lá também O colega vai estar lá do outro lado às 10 da noite Mas ela tem que combinar com o chefe se eu vou arriscar atravessar hoje ou não Vamos ver como é que vai estar do lado de lá Beleza, galera? Então Ah, au revoir Bom, um contor Já tô em França Vamos aqui sair do comboio Ah, meu Deus, só deitar os urmos Au revoir, madame, mademoiselle Vamos aqui seguir ali para o Snap que tem aqui em França O Snap de Calais Vamos ver como é que tá esse movimento aqui Eu vou atravessar para o lado de cá lá por volta das 5 da manhã Lá para as 5 da matina Novo cálculo da roda É, o movimento tá grande Novo cálculo da roda Olha aí a fila Olha O pessoal que tá encostado aqui do lado direito aqui, esquerdo aqui Já tá todo mundo fazendo descanso Tem três filas de caminhão A só do meio que tá andando As duas do canto O pessoal parou para fazer descanso Porque o horário acabou já É mole Caminhão português, Pascoal Tá bonito, não Mas é muita gente parada para descanso Aqui Rapaz, a fila já vai lá na alta estrada Então, o que aconteceu aí? Depois de andar 300 metros de saída para a esquerda A fila lá vai longe Depois de andar 30 metros de saída para a esquerda Ixi E aí, Brasil Ali é para quem vai Tá vindo da Bélgica Ó, melhor Quem tá vindo da De Juan Tá, além do sul E aqui Essa outra fila aí De quem tá vindo da Bélgica Fora aí Bélgica Holanda Alemanha Polônia Ai Ai, 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 ai Olha para essa fila Eu, Brasil Brasileiro Ai, ai, ai Tô até vindo amanhã Já tô até vendo amanhã Vai ser bonito, vai Eu, Brasil E o último caminhão aqui! Você é doido, moço Pegue a terceira saída E eu tô achando que não tem varia ali naquele parque, não Vira pra entrar, tem Depois, então, chegue em seu destino Bom, meu povo, troca feita ali no snap Saindo aqui do snap, vou passar aqui agora No AS24 Pra poder abastecer Passar ali pra abastecer E logo se vê Vai, François Pegue a segunda saída Olha, o sol dormiu tudo aqui por cima Jesus, amado Tá feia a coisa Você vai chegar no destino em 180 metros O pessoal vem dormir aqui também, ó A galera tá dormindo aí também Não é nada Você alcançou seu destino Então vamos lá pro petróleo aqui no cara preto Barriguinha do cara preto tá cheia Vamos ali, então, pro túnel Pra ir pra terra da vovó Olha onde é que o pessoal dorme, olha Tem vaga nos parques, nas áreas de serviço, olha aí É, ué Quem não tem cão, vai passar com gato, fi Ó, tia Mal tá todo dormindo aí, ó Fácil não, viu Olha, bonito Tá fechado pra A16 Tá fechado ali Vamos ter que dar uma voltinha Vamos ter que dar uma voltinha Tá fechado por ali Que ali deve estar já com muito caminhão Estamos a 15 quilômetros do túnel E eu tô vendo caminhão daqui Parado na fila Vamos ter que passar por outro caminho Olha aí, tá aí polícia Desviando trânsito Mas tá uma coisa mal sinalizada Não tem placa indicando o novo caminho pro túnel Não tem nada Entre na próxima à direita Vamos ver se agora aí Tá cheio de polícia Novo cálculo da rota Faça o retorno Túnel Isso tá uma confusão, pá Tá uma confusão isso aqui Uma confusão Dirija 5,1 quilômetros Tá vendo aí o pessoal tudo parado aqui na autoestrada Por causa do corário acabou O tudo tá complicado Parece que o barco tá cortado Tá parado Que tá muito mal tempo Muito vento Olha aí a malta toda parada aí Que tá e aí Que tá mais Viva aí Viva aí Viva aí Cê tá doido Que que é isso rapaz Prepare-se para sair da rodovia em 3 quilômetros Eu acho que é pessoal que tá sem horário Tá aí limpando horário Tomara que seja Porque senão Meu Deus do céu Se tivesse aquela época Que tava aí os clandestinos em massa A coisa tava bonita E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A 300 metros, faça uma curva acentuada à esquerda. Calculo de normativo. Novo cálculo da roda. Prepare-se para sair da rodovia em três... Meu Brasil brasileiro, vamos passar fim de semana aqui assim, desse jeito? Meu Brasil brasileiro, hoje é sexta-feira. Rapaz... Tá bonito, tá bonito! Novo cálculo da rodovia em três... Novo cálculo da rodovia em três... Essa aqui parece que tá aberta... Pois tá... Tá vendo, ó? Outro desvio... Outro desvio já... Aqui já tô em sentido túnel. Aquela hora eu tava indo sentido Bélgica. Agora eu tô em sentido túnel. Tem que entrar aqui, eles tão agarrando os caminhões o máximo que eles podem. Olha, uma área abandonada aqui, olha... Com o caminhão... Com o caminhão? Com o caminhão não. É com o caminhão também ali. Já... Já vejo ali a fila! Ai, Jesus! Olha lá! Como é que é isso aqui? Como é que é isso aqui? É o nosso canal! Mandou entrar aqui, a gente entra pra cá, né? O Guendamaria mandou entrar pra aqui, a gente entra. Olha pra essa fila! Olha pra essa fila! Eu vou cantar essa canção, eu vou cantar essa canção para a minha gente. Com uma passão... Com uma passão tão forte. Ai, 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 ai... Eu sigo cantando e sigo gostando... Eu sigo cantando e sigo gostando! Vai mandar eu faltar lá pra prato O trem está dormindo? Não Dizeste, está tudo bloqueado Tem que voltar pra lá de novo Brincadeira uma coisa dessa Tem que voltar de novo Ai meu Deus do céu Ai Jesus Novo cálculo da roda A 120 metros Faça uma curva levemente à direita Aqui que eu saí de novo Voltar pro mesmo lugar Novo cálculo da roda Faça o retorno Voltar pro mesmo lugar Jesus amado E a fila vai estar maior Menino Olha, vamos lá Bom minha gente Coloquei o cara preto aqui Na vaga aqui Na vaga aqui Agora vamos ver quanto tempo Vamos ficar aqui parado Só Deus sabe Só Deus sabe Polícia está mandando andar Polícia está mandando andar 3 horas e 18 minutos aqui Vamos ver Vamos andar Vamos andar Minha gente Não quer passar fim de semana aqui não Pessoal do navajá Olha aí A fila onde que eu estava Andou Agora E aquela de lá está parada Está vendo O negócio está famoso Não Está uma confusão Esse 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 túnel Uma confusão O negócio está Aqui Está каких É Ou Esta É Uma confusão Tá tudo atravessado, o que é isso? Olha aí, tô aqui no Eurotúnel ainda Já às 6 horas O cara vem ali, eu ia filmar ali, colocou a maquininha Colocou a maquininha ali E ficou medindo ali, não sei o que que é ali no caminhão ali E eu já tô aqui às 7, quantas horas agora? 4 e meia, às 7 horas e meia Ai, Jesus amado Vamos lá sair aqui da casinha Vamos lá sair aqui da casinha Da inspeção Vamos lá Vamos lá E aí Ah, que éии que é a Ampacchi? Agora daqui de fora Vamos lá Vamos lá Vamos lá Social care E aí E aí Meu Deus do céu, tem sete horas e meia que eu tô tentando atravessar esse túnel Sete horas e meia Vamos lá ver se agora eu consigo, né? Vou entrar ali na fila pra embarcar mesmo agora Positivo. Positivo e operante. Então é isso aí, minha gente. São com imagens aqui do Eurotunnel França que eu me despeço de vocês. Aquele like com o dedão pra cima pra fortalecer nossa amizade cada vez mais. Se for beber, não dirija. Se for dirigir, não beba. E tudo de bom pra quem acompanha Marcão e pra quem não acompanha também. Fui! Vocês acreditam que depois que eu parei aqui na fila, fiquei aqui ainda uma hora e meia parado na fila. Depois, quando entramos no comboio, ficamos lá mais quase meia hora parado ainda esperando autorização. E depois uns 45 minutos ainda que atravessia. Ou seja, 12 horas, por volta de 12 horas, desde a fila em França até atravessar pra Inglaterra. E cheguei lá no parque em Cobham, faltando 4 minutos pro meu horário vencer. Vai ver o Raimundo, vai ver. Não é fácil não. É fácil não. Legenda Adriana Zanotto